Graças a Deus, queridos ouvintes, queridos irmãos, ótima madrugada para todos vocês, que Deus nos abençoe, já estamos nessa terça-feira, hoje dia 3, 3 de dezembro de 2024, eu gostaria de glorificar a Deus mais uma vez por todas as coisas que Deus tem feito por nós. Quantos livramentos, se não fosse Deus, irmãos, você não estaria agora nesta oração, se não fosse Deus, eu não estaria aqui, pois a palavra do Senhor diz, sem mim nada podeis fazer, nessa madrugada, dependendo tão somente da ajuda de Deus, nós vamos pedir ao Senhor mais uma vez para sustentar os nossos braços na batalha, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, ó Deus, neste momento maravilhoso de oração, Senhor, nós entramos em sua presença para te louvar, para te bem dizer, entramos em sua presença, meu Deus, para glorificar tão somente o teu nome, este nome que está acima de todos os nomes, ó Deus, nós pedimos ao Senhor o perdão dos nossos pecados, nós pedimos ao Senhor o perdão das nossas vaidades, o perdão das nossas fraquezas, das nossas falhas, o perdão, Senhor, das nossas dívidas, de tudo que nós temos falado, pensado ou praticado, de tudo, Senhor, que nós temos feito, que não foi bom, que não foi reto, que não foi justo e nem foi agradável diante do Senhor. Senhor, nos perdoa neste momento e tenha misericórdia de nós, ó Pai, somos falhos, somos pecadores, mas somos teus, somos pequenos nas mãos de um grande Deus, somos limitados, é verdade, mas necessitamos da sua ajuda, necessitamos da sua graça e necessitamos, ó Deus, o seu favor. Senhor, Espírito Santo, olhe para nós neste momento com olhar de compaixão, olhe para nós neste momento com olhar de misericórdia, Senhor, a cada pessoa, meu Pai, que está clamando nesta hora, cada pessoa, meu Pai, que está buscando neste momento socorro, ajuda, o consolo do Espírito Santo, cada pessoa, meu Deus, que neste momento está chorando em sua presença, chorando, Senhor, porque tem uma causa insolúvel, chorando porque tem um problema impossível para Ele, impossível para os médicos, impossível para a família, impossível para aqueles que estão ao redor, mas não é impossível ao Senhor, pois o Senhor é o dono de todo poder, de toda glória, o Senhor é o dono do milagre, o Senhor é o dono, Senhor, do livramento, vá de encontro a cada pessoa, a cada família, vá de encontro a cada lar, Senhor, e seja bem-vindo nesta casa, para agir nessa família, seja bem-vindo nesta casa, para agir dentro deste lar, seja bem-vindo nesta casa, para agir, Senhor, dentro, Senhor, desta família, pois o Senhor, meu Pai, é que tem perdão para os nossos pecados, é o Senhor que tem solução para os nossos problemas, é o Senhor que tem livramento para nós, meu Pai, é o Senhor que tem vitória para nós, é o Senhor que tem bênçãos, e nós nos humilhamos diante de Ti, porque sabemos, ó Pai, que não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor, e pelo Espírito do Senhor, nós queremos romper, meu Deus, com todo o nosso medo, romper, Senhor, com toda a nossa dificuldade, romper, Senhor, com todas as nossas dúvidas, Senhor, ajude a nossa família, ajude o nosso lar, a nossa casa, ajude, Senhor, a nossa família, ajude, Senhor, o nosso lar, pois sabemos que somente o Senhor, ó Pai, é que pode curar as enfermidades, somente o Senhor é que pode colocar no lugar as coisas que saíram do lugar, existem coisas, meu Deus, que tomaram proporções tão difíceis, existem coisas que tomaram proporções de dificuldades, ó Deus, Deus, mas eu sei que nada é impossível para o Senhor, nada é impossível para Ti, que tem o Deus, que tem o poder nos céus e na terra, é Deus de perto, é Deus de longe, é Deus que não despreza o clamor do necessitado, e nem Senhor tampa os ouvidos ao grito do aflito, é o Senhor, o Deus que pode livrar todos que estão a clamar, ó Deus, livra neste momento esta pessoa, livra, Senhor, esta pessoa, livra, Senhor, este lar, livra, Senhor, esta casa, livra, Senhor, esta família, proteja, Senhor, os que estão a clamar neste momento, Senhor, quantas vezes nós choramos, Deus, porque nos sentimos sozinhos, ó Deus, nos sentimos solitários, às vezes percebemos, ó Deus, que as coisas não andam bem, as coisas não caminham como desejávamos, as coisas acabam se embaralhando no meio do caminho, mas o Senhor é o Deus que pode nos ajudar, o Senhor é o Deus que pode segurar firmemente em nossas mãos, e que não nos deixará vacilar, pois o Seu domínio é eterno, eu oro, Senhor, por esta pessoa que está na escuridão, eu oro por esta pessoa que está no vale, eu oro por esta pessoa que está, Senhor, vencendo, mas só conseguiu até agora, porque o Seu olhar não se apartou desta pessoa, o Seu olhar não se apartou desta mulher, o Seu olhar não se apartou deste homem, abrace, Senhor, os Teus servos, abrace, Senhor, as Tuas servas, abrace, Senhor, os Seus eleitos, os Seus escolhidos, cura, Senhor, as enfermidades, cura esta doença no corpo desta mulher, que pela medicina já não há mais cura, este câncer que já está em estado avançado, Senhor, este câncer que acabou se tornando em uma metástase, este caroço que está criando raízes, ó Deus, sim, ó Pai, está levando esta pessoa a cada dia que passa o desespero, porque somente o Senhor é Deus que pode o curar, somente o Senhor é o Deus que pode fechar a sepultura, e dar vida nova, pois a Sua Palavra diz, ó Pai, que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviu, são as coisas que o Senhor preparou para aqueles que o Senhor o ama, e nós amamos a Sua Palavra, nós amamos o Senhor, meu Pai, pois o Senhor não é Deus que desampara, o Senhor não é Deus que abandona, o Senhor não é Deus que lança fora, visita os Teus servos nesta hora, abrindo o Senhor hoje as janelas dos céus, e trazendo sobre esta pessoa a cura que ela tanto precisa, seja meu Pai do câncer, seja da AIDS, seja de uma leucemia, seja de uma anemia, seja de um tumor maligno, ó Deus, essa família acredita, este homem acredita, e eu também creio, meu Pai, que o Senhor pode sanar esta enfermidade, o Senhor pode curar toda e qualquer doença, o Senhor pode curar toda e qualquer mal-estar, Senhor, pois o poder está em Ti, venha neste momento, livrar, Senhor, esta mulher, este homem, que está na mira do diabo, Satanás já projetou destruir esta pessoa, Satanás já projetou destruir este homem, mas estamos escondidos debaixo das suas asas, estamos escondidos debaixo das asas do Onipotente, porque aquele que nos guarda não tosquenejará, e nem dormirá o guarda de Israel, guarda, Senhor, a cada um dos teus servos, proteja, Senhor, a cada um dos teus filhos, e socorra a eles com a sua bondade, socorra a eles com a sua misericórdia, socorro a eles, meu Pai, com a graça poderosa do Senhor, livrando, Senhor, e guardando os teus servos, protegendo todos os teus filhos, ó Deus, abrindo portas aonde não há portas, quebrando, Senhor, as cordões, as correntes, quebrando, Senhor, tudo que não provém do Senhor, eu te clamo neste momento, Senhor, fortaleça a nossa vida, fortalece, meu Deus, a família dessa mulher, pois nós colocamos a nossa boca no pó, pois em Cristo há esperança, esse filho que tem dado tanto trabalho, esse filho, Senhor, que infelizmente, tem sido a dor de cabeça para esta família, eu sei que em Cristo há esperança, esta mulher, meu Deus, sim, ó Deus, que está passando muitas lutas, muitos problemas, ó Deus, que o Senhor vem estender as tuas mãos de poder, venha trabalhar, Senhor, na vida desta pessoa, venha trabalhar, Senhor, na vida deste casal, venha trabalhar, Senhor, na vida desta mulher, deste homem, dessa família, entra, Senhor Deus, com a providência, entra, Senhor Deus, com a provisão, entra, Senhor Deus, com a cura, Senhor, desta enfermidade, com a restauração deste casamento, com a libertação deste ente querido, que está nas drogas, que está no tráfico, que está na maconha, na heroína, na cocaína, ó Deus, tem misericórdia, meu Pai, tem misericórdia, meu Deus, ajuda essa igreja, esse pastor, este líder, este irmão, Senhor, que está orando pela sua família espiritual, é o líder, meu Deus, que ele está preocupado, ele está angustiado, ele está triste, ele está, Senhor, completamente desesperado, somente o Senhor pode ajudar os teus servos, somente o Senhor pode ajudar os seus filhos, ó Deus, Senhor, que neste momento, o Senhor visite esta pessoa com a sua misericórdia, o Senhor visite essas pessoas, meu Pai, com a sua bondade, curando, Senhor, esta família, curando, Senhor, esta casa, curando este lar, curando, Senhor, a vida deste homem e desta mulher, tem misericórdia, meu Deus, destrua todas as setas do diabo, que foi lançada na saúde dessa pessoa, que foi lançada, meu Deus, no corpo desta pessoa, que seja retreendido agora, batalha, Espírito Santo, batalha, Espírito de Deus, batalha neste momento, assim como o Senhor ouviu a oração de Daniel, quando Daniel, ele clamou, a Tua Palavra diz que no primeiro dia, em que Daniel invocou o Seu nome, as Suas orações foram ouvidas, meu Deus, e que neste momento, ó Pai, o Senhor possa ouvir as nossas orações, ainda que haja batalha no céu, e os demônios lutem para que este clamor não chega, Senhor, nós estamos te pedindo, pois o Senhor pode todas as coisas, nós estamos te pedindo, pois o Senhor tem poder para fazer tudo, meu Pai, o Senhor tem poder para fazer coisas inacreditáveis, o Senhor tem poder para fazer coisas tremendas, o Senhor tem poder para fazer coisas grandes, destrua, Senhor, essas setas do diabo, destrua, Senhor, essas setas malignas, destrua esse Espírito da morte, destrua, meu Pai, esse Espírito maligno, ajuda, Senhor, esta mulher, ajuda, Senhor, este homem, vai destruindo, Senhor, toda a fúria do diabo, vai destruindo, Senhor, toda a fúria de Satanás, vai destruindo, Senhor, toda a seta maléfica, pois o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso ajudador, venha neste momento quebrar toda a cadeia da morte, venha neste momento destruir, Senhor, os Espíritos de enfermidade, os Espíritos de morte, os Espíritos assassinos, os demônios que trazem medo, que trazem desespero, que trazem sofrimento a esta pessoa, Senhor, em Ti há esperança, muda a história deste homem que é um bêbado, muda a história deste jovem que é um drogado, muda a história deste marido que é um adútero, muda a história deste líder que está fraco, que está desanimado, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o Senhor é vida, em vida com abundância, o Senhor é Deus de paz, o Senhor é Deus de alegria, o Senhor é Deus de vitória, o Senhor é Deus de prosperidade, estenda, Senhor, as Tuas mãos de poder, Senhor, estenda, Senhor, as Tuas mãos de graça, confirma, Senhor, o Teu escape, confirma, Senhor, a Tua proteção, confirma, Senhor, a Sua provisão, que aonde estiver chegando este clamor, ó Pai, chegue também a resposta de uma cura, esta pessoa que está dentro de uma UTI, esta pessoa que está dentro de um CTI, esta pessoa que está em um hospital, esta pessoa que está desenganada, Senhor, alcance essa mulher agora, alcança, meu Deus, os que estão no mundo inteiro, sofrendo com essas e outras enfermidades, traga luz aos que estão na escuridão, traga, Senhor, a paz para aqueles que estão longe de seus caminhos, traga, Senhor, o desviado para a Sua presença, pois alguém diz que este homem nunca se levantará, alguém diz que este homem nunca ficará firme, mas quem é o diabo para dizer isso, ó Deus? A última palavra sai da boca do Senhor, a última palavra vem de Ti, Senhor, a última palavra vem do trono de Deus, e agindo, Senhor, quem impedirá? Age de maneira sobrenatural, de uma forma superabundante, e visita os teus servos, o Senhor venha trabalhar, Senhor, na vida desta pessoa, o Senhor venha trabalhar no lar desta pessoa, o Senhor venha trabalhar na família desta pessoa, o Senhor venha trabalhar na vida espiritual desta pessoa, ó Deus de maravilha, ó Deus de maravilha, o Senhor é vida, e vida com abundância, o Senhor é vida, e vida com abundância, ó Deus, tem misericórdia, meu Pai, esse homem que não consegue tomar um café, essa pessoa, meu Deus, que não consegue almoçar, essa pessoa, meu Deus, que não consegue jantar, porque tem uma enfermidade, Senhor, na sua garganta, sofre, meu Pai, com problemas, Senhor, de gastrite, com problemas, meu Deus, tão malignos por causa, Senhor, disso, essa pessoa está proibida de engolir, essa pessoa está proibida de andar, quantas pessoas sofrem com enfermidades, que impede eles até de se levantar da própria cama, cuidar da própria higiene pessoal, ter uma vida normal, mas o Senhor é a cura, o Senhor entre com a restauração, o Senhor entre com a bênção do Senhor, o Senhor entre com o milagre do Senhor, o Senhor entre, Senhor, com o socorro do Senhor, pois o Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, existem pessoas, meu Deus, que não conseguem orar neste momento, existem pessoas que estão tão tristes, estão tão fracas, estão tão debilitadas, que somente choram, meu Pai, algumas não conseguem nem chorar, estão estarrecidas, estão assustadas, estão, ó Deus, simplesmente, Senhor, paralisadas por causa deste momento que Ele está vivendo, mas existe esperança no Senhor, pois o Senhor é uma fonte inesgotável, para onde nós mergulhamos, nós encontramos, ó Pai, e encontramos alívio para a nossa alma, para onde nós mergulhamos, e encontramos alívio para as nossas vidas, Senhor, existem muitas pessoas que estão orando nesta hora, existem muitas pessoas que estão clamando neste momento, Senhor, que estão desesperados, que estão abatidos, que estão tristes, existem muitas pessoas neste momento, ó Deus, que estão sem coragem para lutar, estão sem coragem, Senhor, para pensar em dias melhores, porque, infelizmente, o caminho dessa pessoa tem sido, meu Deus, um caminho de dificuldade, eu me recordo, quando o Senhor, Pai, entrou em Jericó, e encontrou Bastimeu mendigando à beira do caminho, mas ele começou a se humilhar, e ele começou a dizer, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele começou a dizer, Filho de Davi, tenha compaixão de mim, o Senhor parou para atender aquele homem, o Senhor parou para atender, Senhor, e o Senhor disse, o que queres que eu te faça? Existem pessoas com problemas, aqui nesta noite, tão sérios, Senhor, que descobriram um abuso sexual de um filho, Senhor, que descobriram que o seu filho, que a sua filha foi violentada, essa pessoa que acabou de descobrir, que o marido está traindo, essa pessoa, meu Pai, que acabou de receber uma notícia, que ele pode ser preso a qualquer hora, meu Deus, somente o Senhor, neste momento, pode visitar as famílias, essa mãe, que o filho disse, que vai precisar ir embora deste bairro, dessa cidade, porque está ameaçado de morte, Senhor, são inúmeras situações, que na minha fraqueza, não saberia nem como, interceder aqui, mas eu sei, ó Deus, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, os olhos do Senhor está contemplando cada homem, cada mulher, os olhos do Senhor está contemplando cada pessoa, essa mulher que nesta tarde, acabou de vir de um hospital, e recebeu a notícia, que há um caroço cancerígeno no seu seio, há um caroço cancerígeno em alguma parte do seu corpo, essa pessoa que ao fazer o exame de sangue, constatou que ele é edético, meu Deus e meu Pai, eu não sei descrever o sofrimento dessa pessoa, mas eu sei, que no Senhor há esperança, no Senhor há esperança, meu Deus, que o Senhor venha ajudar todos que estão a aclamar nesta hora, que o Senhor venha ajudar, meu Pai, todos que estão a buscar neste momento o Espírito Santo, pois a sua palavra diz que todas as coisas são possíveis àqueles que creem, e nós cremos que o Senhor pode visitar esta pessoa, o Senhor pode visitar, meu Deus, essa família com a bênção do Senhor, o Senhor pode visitar esta família, com a sua misericórdia, tem de compaixão o Espírito de Deus, estenda, Senhor, as tuas mãos de misericórdia, meu Pai, ajuda, Senhor, esta família, ajuda restaurando, Senhor, as esperanças, pois o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por ti, a tua palavra diz que todas as coisas contribuem, ó Deus, para o bem dos que amam ao Senhor, para o bem daqueles que foram chamados amados para a tua vontade, que foram chamados, Senhor, para o seu propósito, ajuda, Senhor, a todos, ajuda, meu Pai, os seus filhos, ajuda, Senhor, a sua família, a sua casa, o seu lar, destrua, meu Pai, todas as forças malignas, que estão tentando derrubar esta pessoa, que estão tentando derrubar este homem, que estão tentando derrubar esta mulher, o Senhor é Deus de paz, meu Deus, o Senhor é Deus de alegria, o Senhor é Deus, meu Pai, de felicidade, é por isso que nós levantamos a nossa voz e te pedimos, ajuda-nos, ó Deus, existem momentos, Senhor, que nós estamos destruídos por dentro, existem momentos, ó Pai, que nós estamos completamente despedaçados por dentro, quando descobrimos, ó Deus, que a porta que nós tanto esperávamos se fechou, Senhor, que o lugar aonde sai a nossa renda, aonde sai, Senhor, Senhor, sim, Senhor, o fruto do nosso trabalho está se fechando e se esgotando, o Senhor é a esperança das nossas vidas, essa mulher, meu Deus, que está tão chateada, porque logo agora, no final do ano, foi mandada embora, essa pessoa que logo agora, em dezembro, Senhor, vai assinar, Senhor, esse documento de um aviso prévio, somente o Senhor pode ajudar, e nós colocamos a nossa boca no pó, porque quando o homem fecha uma porta, o Senhor abre uma porteira, e se o Senhor, meu Pai, vê que o homem fechar a porteira, o Senhor quebra as paredes, para nos dar lugares espaçosos, e vitórias espaçosas, Senhor, vai de encontro a cada família, vai de encontro a cada irmão, vai de encontro a cada irmã, vai de encontro a cada jovem, vai de encontro a cada adolescente, sustentando eles, ó Deus, com sua graça, Paulo disse, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu estou sempre fazendo, e o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta, é a sua graça, Senhor, que nos faz dobrar os nossos joelhos, clamar, é a sua graça que nos faz confiar, Senhor, que não vai ser macumba, que não vai ser inveja, que não vai ser maldição, que não vai ser praga, que não vai ser seta maligna, que vai nos destruir, pois nós confiamos no Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, assim como Ezequias, assim como Josafá, Senhor, como os reis de Judá, que se humilharam, que se vestiram de pano de saco grosseiro, que rasparam a sua cabeça, que se assentaram nas cinzas, nós não estamos fazendo esta oração, com o coração cheio de ódio, ou cheio de, Senhor, orgulho, nós não assentamos hoje, Senhor, neste altar espiritual, para podermos requerer do Senhor, mas estamos aqui para nos humilhar, na sua presença, reconhecer, Senhor, que nós somos falhos mesmos, tem hora, Senhor, que nós somos ignorantes, tem hora, que nós somos estúpidos, tem hora, Senhor, que nós agimos até, de uma forma maligna, mas perdoa-nos, ó Deus, e não afaste de nós, a Tua misericórdia, não afaste de nós, a Sua graça, existem milhares de pessoas, que estão chorando hoje, e que só tem o Senhor, como a única esperança, da sua vida, se não fosse o Senhor, Daniel seria comido pelos leões, se não fosse o Senhor, Mesaque, Sadraque, Abednego, seriam engolidos pelo fogo ardente, se não fosse o Senhor, os discípulos morreriam afogados, naquela tempestade, que se levantou, se não fosse o Senhor, Lázaro teria morrido, daquela enfermidade mortal, mas o Senhor, é a nossa esperança, e a Tua palavra diz, se Tu creres, Tu verás a glória de Deus, a Sua palavra diz, ó Deus, que o Senhor, é a ressurreição, e a vida, e ainda que esteja morto, viverá, nós Te pedimos vida, nós Te pedimos vida, Senhor, nós Te pedimos vida, sobre os nossos relacionamentos, primeiramente, relacionamento espiritual, nós não queremos estar mortos espiritualmente, nós não queremos ter apenas aparência, mas queremos dar frutos para o reino de Deus, queremos dar fruto para o Senhor, queremos viver no centro de Sua vontade, queremos, meu Pai, viver longe do pecado, da mentira, Senhor, do engano, nós queremos vida na nossa vida, vida na nossa vida espiritual, e nós clamamos, como clamou Abacuque, aviva, ó Senhor, a Sua obra, aviva, Senhor, a Sua obra, e no meio dos anos a notifique, no meio dos anos torne-a conhecida, meu Pai, aviva, Senhor, a Sua obra, nos dando alegria, nos dando a paz, nos dando, Senhor, dias de refrigério espiritual, Senhor, neste momento, nós te pedimos vida na nossa família, queremos ser esposas com vida, queremos ver maridos com vida, queremos ver filhos com vida, não apenas vida física, mais autênticos, pessoas, Senhor, meu Deus, calorosas em sentimentos, calorosa, Senhor, em sentimento, no amor, na união, na comunhão, que todo esse sentimento seja recíproco, meu Pai, Senhor, quantas mulheres, acordam e dormem com o homem, Senhor, que não lhe valorizam, que não lhe respeitam, que não lhe tratam como esposa, como mãe, como parceira, são apenas objetos, para lavar roupa, para fazer comida, para cumprir com os deveres de casa, quantas mulheres, que não respeitam os seus maridos, ó Deus, e maridos que estão com a boca no pó, clamando para uma mudança, porque não querem, Senhor, ir para aquilo que o diabo deseja, que é o divórcio, não querem ir, Senhor, para a separação, e quantos homens estão pedindo, Senhor, a vitória para a sua família, porque as esposas, só vê como fonte, de realizações, fonte financeira, fonte de cumprimento, de desejos, mas não cumpre com o papel de esposa, ó Deus, nós oramos a Ti agora, pois a Tua palavra diz, põe a boca no pó, se humilha, porque em Cristo há esperança, mude o nosso coração, mude a nossa mente, mude os nossos pensamentos, mude, Senhor, a nossa alma, nós queremos que a nossa alma seja purificada, nós queremos que a nossa alma seja transformada, nós queremos que a nossa alma seja lavada, nós queremos que a nossa alma seja purificada, através da Sua graça, Senhor, Senhor, nos levanta das cinzas, os problemas querem nos derrubar, as adversidades querem nos abater, existem pessoas que estão terminando este ano, mas estão vazias, mas eu sei que hoje o Senhor pode ter um encontro com elas, o Senhor pode encher de vigor, o Senhor pode encher de coragem, o Senhor pode encher de paz, de alegria, o Senhor pode encher essas famílias de paz, ó Deus, pois o Senhor pode todas as coisas, e nenhum dos Teus planos podem ser frustrados, abre, Senhor Jesus, as portas da vitória, abre, Senhor Jesus, as portas da prosperidade, abre, Senhor Jesus, as portas da multiplicação, abre, Senhor Jesus, as portas da paz, ó Deus, e que essa pessoa seja abençoada, que essa pessoa seja honrada, que essa pessoa seja bendita, que essa pessoa seja um instrumento de adoração em Tuas mãos, abre, Senhor, os nossos olhos, e sustenta-nos com o Espírito voluntário, que essa mulher que está derramando toda, meu Deus, a sua alma no altar do Senhor, que essa pessoa que tem chorado em Sua presença, o Senhor venha alegrar a vida desta pessoa, alegra, meu Deus, pois em Ti há esperança, em Ti, meu Pai, nós nos alegramos, ó Deus, e esperamos em Suas promessas, pois as promessas do Senhor não falham, as promessas do Senhor permanecem para sempre, as promessas do Senhor são de geração em geração, ó Deus, e nós te pedimos vitória, vitória na família, vitória no casamento, vitória na vida espiritual, vitória, Senhor, na vida sentimental, vitória na vida profissional, vitória, Senhor, na entrada, vitória na saída, vitória ao obter, vitória ao comprar, Senhor, vitória ao adquirir, ao vender, Senhor, nós colocamos a nossa boca no pó, pois em Ti há esperança, em Ti, Senhor, há esperança, por isso, meu Pai, olha para nós, não deixa nós sermos envergonhados, não deixa, Senhor, que o inimigo nos traga consequências vergonhosas, e sentimentos de culpa, mas o Senhor é aquele que honra os humildes, e guarda aqueles que guardam os Suas mandamentos, Senhor, nós estamos nos humilhando diante de Ti, e nós cremos, ó Pai, que o Senhor é que resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, receba, Senhor, mais um dia deste propósito, nos humilhando para causas, que somente o Senhor pode intervir, ajudando-nos em situações, que o homem não pode, que a mulher não pode, mas que somente o Senhor pode, esteja conosco, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, pois em Ti nós confiamos, é o que eu Te peço, e Te agradeço, e intercedo por cada ouvinte, por cada nome que está sendo escrito aqui, por cada pessoa que está deixando os pedidos de oração, que cada pessoa, meu Deus, que entrou neste propósito, e talvez esse acabou de entrar simplesmente para ouvir esta oração, Senhor, traga dias de esperança, ajuda os Teus servos, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, queridos ouvintes, desde já, eu já quero te agradecer, por ter me acompanhado, nesta oração, e eu quero deixar uma palavra para você, que está aqui, no livro de provérbios, 29 e 23, O orgulho do homem humilha, mas o de espírito humilde obtém a honra. Vamos repetir? O orgulho do homem humilha, mas o espírito humilde obtém a honra. Aonde nós rasgamos, não as nossas vestes, mas os nossos corações, e pedimos ao Senhor, para que remova toda vergonha, toda dor, todo fracasso, e nos faça resplandecer, sobre o olhar do seu rosto. Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, até amanhã, neste mesmo horário, fiquem com Deus, um abraço, e que Deus te abençoe.